Sucesso aqui no SBT. Thalia, no Domingo Legal. Acompanha aí. Fenômeno da música latina. Uma voz poderosa. Em algum lugar, alguém me lembra. Um sonho que será verdade. Um corpo perfeito. De aqui, sou 90. De aqui, sou 56. De aqui, sou... A ver, adivina. Ai, senhora. Que pena. De aqui, sou como 90 também. Um rosto angelical. Vamos falar como Thalia, a antiga. Dona de uma legião de fãs. O que é uma mulher de verdade. Ela é minha reina, a amo. Estrela do pop internacional. Essa é a Thalia. A também compositora, atriz, apresentadora, escritora e empresária, já vendeu mais de 40 milhões de álbuns. O que a coloca entre as cantoras que mais venderam em toda a história. Tendo entrado para o Guinness Book como a artista que mais ganhou prêmios em uma só noite. A mais rica artista mexicana, com uma fortuna avaliada em cerca de 100 milhões de dólares, fez fama também como atriz. Nesse dia, faça o favor de não passar nem perto do bar, pai. Vamos ver se assim você consegue pensar direito e não vai piorar as coisas. Talvez devesse esquecer de tudo e dizer que você é filha dele. Suas telenovelas foram exibidas em 180 países e assistidas por mais de 1 bilhão de pessoas. Com tanto sucesso e glamour, será que essa estrela da música passa por aflições? A resposta é sim. A vida da diva não foi sempre um mar de rosas. Ariad Natalia Sod Miranda nasceu na cidade do México em 26 de agosto de 1971. Quinta e última filha de Ernesto Sod e Yolanda Miranda, teve um início de infância alegre e já vocacionado para o meio artístico. Mas quando tinha apenas 5 anos, uma tragédia abalou sua vida. A morte prematura de seu pai. Aquela menina alegre trancou-se para o mundo, chegando a ficar sem falar durante um ano. Thalia iniciou sua carreira artística aos 8 anos, estrelando um comercial. Aos 9 anos, ela entrou para o grupo Pac-Man, que depois mudaria seu nome para Din Din, chegando a gravar dois CDs. Ainda aos 9 anos, participou do musical Vaselina. A versão mexicana do musical americano Greasy nos tempos da brilhantina. Aos 11 anos, participou como solista de um concurso chamado Juguemos a Cantar e ficou em quarto lugar. Quando tinha 15 anos, entrou como vocalista do Timbiriche, um grupo que fez muito sucesso no México e tornou Thalia conhecida nacionalmente. Foi nessa mesma época que gravou sua primeira novela, Pobre Senhorita Limantour. E no ano seguinte, já protagonizava o sucesso Meus 15 Anos. Claro. Assim tendrás mais oportunidade de verte com... Em 1989, a terceira novela, Luz e Sombra. Em seguida, Thalia foi para os Estados Unidos fazer aulas de canto. E em 1990, lançou seu primeiro CD solo, chamado Thalia. A partir daí, foi sucesso atrás de sucesso. Em 1991, o segundo CD, Mundo Del Cristal. E no ano seguinte, Love, seu terceiro álbum. E foi nesse 1992 que Thalia se projetou como atriz para o mundo com a primeira novela da trilogia das Marias. Maria Mercedes, a emocionante história da menina órfã que trabalhava nas ruas vendendo bilhetes de loteria. A loteria, sim, é que vende a beça. Como a vida está tão difícil e todo mundo tenta a sorte, às vezes se livram da pobreza. Mas os namorados, esses sempre compram flores. Sabe o que é, amor? Tem uma coisa que eu não falei. Bom, é porque a gente ainda não teve a oportunidade. A Miriam, aquela perua, cabelo de beterraba, foi à nossa casa, para falar comigo. Foi lá em casa dizer o quê? Que vai ter um filho seu. E acreditou nela? Ah, é mentira dela, né? É claro, não é verdade, Mercedes. Logo após, em 1994, ela gravou Marimar, interpretando uma linda jovem moradora de uma vila de pescadores, humilde e analfabeta. A trama que chegou ao Brasil em 1997 e está no ar novamente aqui no SBT. Eu estou aqui, vovôzinho. Isso foi tudo que eu consegui pegar. Só dois peixes e um caranguejo e uns mariscos. Nossa senhora, estava tão preso na pedra que, olha só, olha, eu quebrei as unhas tentando arrancar. Me defesa, chocada! Solta ela, Nicanor! Solta ela, já disse, eu quebro a tua cara! Ainda em 1994, Thalia passou por mais uma dificuldade. A morte de seu noivo, Alfredo Dias Ordaz, que era também seu produtor musical. Superada a dor, em 1995, Thalia grava a última novela da trilogia, Maria do Bairro. Seguindo a linha de personagens sofridas, desta vez como uma catadora de lixo. Um verdadeiro sucesso! Ai, madrinha! Ai, madrinha, se soubesse a falta que me faz tanta como a dos meus queridos pais. Ai, minha madrinha! Maria do Bairro já tem confirmada sua reapresentação a partir do dia 6 de fevereiro, logo após o término de Marimar, aqui no SBT. Tanto sucesso fez com que Thalia viesse ao Brasil duas vezes e em ambas causando fremezia nos fãs e na imprensa. Aí está ela, a caminho do Domingo Legal. O que eu, que eu, que eu mereço um homem tão especial em minha vida? So many days... Muito obrigada! Muito obrigada! Em fevereiro de 1998, a cantora voltou ao Brasil para realizar um dos seus grandes sonhos, desfilar no Carnaval do Rio de Janeiro. É tempo, amor, de libertar O sentimento e a terra preservar Os brasileiros amam a Thalia. E ela, que impressão guardou do Brasil? Gostei muito da gente, da comida, gostei de todo o Brasil. É um país muito bonito. As cidades são lindas, o rio é espetacular. Eu moraria lá facilmente, comendo bastante carne e tomando sol. Dona de um corpão de fazer inveja, Thalia revela como mantém a boa forma. Eu como muito e gosto de me alimentar bem. Também faço yoga. É um exercício que me relaxa mental e espiritualmente. Eu me sinto bem. Quando tenho tempo, gosto de caminhar, de subir escada, ao invés de elevador. E também tomo muita água. Ela conta alguns segredinhos sobre seu corpo. A parte do corpo que cuido mais é do meu cabelo. A que eu gosto mais são os olhos. Mas a minha favorita é meu umbigo. Em meados do mesmo ano, Thalia foi convidada para cantar o tema do filme Anastasia, dos estúdios Disney. Passo a passo E sentando Minha esperança Não sei onde ele avará Em 1999, protagonizou sua última novela, Rosalinda. Está enganado. Isso não é meu. Não fui eu que rompi nosso compromisso de nos amarmos. E sim você. Você que decidiu ficar ao lado da Vera quando me fez acreditar que me amava. E em 2000, seu primeiro filme em Hollywood, Mambo Café. Interpretando a protagonista, Nidia. Eu quero a mesa onde você estava sentindo quando ele foi atuado. Dê-me o que ele tinha antes de fazer um homem. Em dezembro de 2000, Talia casou-se com Tomi Motola, ex-presidente da Sony Music na Catedral de São Patrício, em Nova Iorque. O vestido da estrela mexicana custou a bagatela de 300 mil dólares. A cerimônia contou com a presença de convidados ilustres, como Michael Jackson, Rui Iglesias, Jennifer Lopes, Rick Martin, entre outros. Logo após o casamento, a felicidade de Talia foi interrompida por um grande susto familiar. Suas irmãs Laura e Ernestina foram sequestradas. No total, foram 16 dias de sofrimento. De volta ao cenário musical, a Megastar conquistou seu primeiro Grammy latino com o álbum Arrasando, que vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o planeta. O álbum I Want You, de 2003, marca a entrada da mexicana no mercado fonográfico dos Estados Unidos. Na época, a música I Want You, com participação do rapper Fat Joe, ocupou o primeiro lugar das rádios também no Brasil. Em 2007, Talia teve uma das maiores alegrias de sua vida. Nasceu Sabrina, sua primeira filhinha. Logo após o nascimento de Sabrina, mais um drama na vida de Talia. Ela cai doente após ser mordida por uma espécie de carrapato. A artista quase morreu devido à grande infecção que a acometeram. Em 2009, a cantora dá uma reviravolta na carreira e lança seu último DVD. Mais despojada, a Diva Pop lançou seu primeiro álbum ao vivo, Primeira Fila, que lhe rendeu um disco de diamante no México. É o projeto no qual eu estou mais nerviosa. Se me tocas o coração, se me sientes um pouco. Mais ansiosa. O corpo não menta. Com essas mariposas no pecho, com essas palpitações. No DVD, Talia cantou o sucesso gravado aqui no Brasil pela dupla João Paulo e Daniel. Estou apaixonado. A canção Como Vai Você, do rei Roberto Carlos, também ganhou sua versão na voz da cantora. E aí, que será de ti? Necesito saber, hoje de tua vida. Alguém que me cuente sobre tus dias. Anoche de hoje, necessito saber. A interpretação apaixonada de Talia leva os autores de suas músicas às lágrimas. Despedindo-se dos figurinos mirabolantes e das coreografias com bailarinos. Sim, no, sim, sinto que sim fui participe de que se me negara a credibilidade musical. Um mundo onde te atrapa um pouco a fastosidade e os vestuarios. De pronto queda a un lado tu poder interpretativo, tu força de comunicar, ou tu força de cantar, ou tu força de conectar com a voz. Então, é hora de voltar, voltar a minhas raízes. A que te refieres com raízes? Me refiero a... Me refiero a... Me refiero a esa... Esa niña que em sua casa cantava, e que em sua casa era livre, e que se parava em frente de um espejo, e que se veia os olhos no esse espejo, e que cantava com sua alma e com seu coração. E que se... Que pensaria esa pequena talía de ti, Ana? Não sei. Estaria moi orgullosa. Moi feliz. De ver. Todo o que eu vi. E a minha fortaleza de voltar a esa niña, como volver a se encontrar. Cara a cara, a niña e a mulher. 2011 foi o ano de uma grande alegria e de uma grande tristeza para a Thalia. Durante a gravidez de seu segundo filho, sua mãe, Yolanda Miranda, faleceu. A musa mexicana era muito apegada a ela, e sofreu demais com a perda, o que a fez ficar mais próxima da família. Nesta época, o livro de memórias, cada dia mais forte, já estava finalizado. Mas com a morte da mãe, ela decidiu que precisava acrescentar esse momento de sua vida à publicação, e então voltou a escrever. Dois meses depois, a cantora e atriz deu à luz em Nova York a seu segundo filho, chamado Mateu Alejandro. Olha que gracinho o pimpolho. Para este ano, a diva nos reserva um novo CD, a volta aos shows, e a participação nas homenagens pelos 40 anos de carreira do comediante mexicano Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves. Ao longo de sua carreira, Thalia reinventou sua imagem. A cantora gravou pop, rock, dance, cúmbia, rap, entre outros estilos. A estrela já apareceu nas capas de mais de 12 mil revistas internacionais. Nos Estados Unidos, para homenageá-la, criou-se o Dia de Thalia, comemorado todo dia 25 de abril. Nada mais justo para essa artista que contagia a todos com uma feminilidade e sensualidade que, aliadas ao seu talento, fazem a diferença, refletindo numa carreira repleta de sucesso. Eu me deixei de imensamente triste. Eu me deixei de imensamente triste.